Olá Felipe, Felipe Perretti, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a nossa cozinha, obrigada por ter vindo aqui e também dividir a sua história com a gente. O Felipe não é um chefe, né Felipe? É bom deixar isso claro, eu não trabalho com cozinha, a cozinha pra mim acabou se tornando um hobby mesmo, eu faço o que eu gosto, eu gosto de cozinhar pra minha família, pros meus amigos, então acabou se tornando um hobby assim. E te ajudou também a cozinhar, né? Você tem uma história aí de superação, você venceu a obesidade através da comida saudável, colocando a mão na massa, quando que começou essa sua paixão pela cozinhar, Fê? Então, assim, eu sempre gostei de cozinhar, sempre me vi assim na cozinha desde quando era mais criancinha e tal, mas eu comecei a levar mais a sério a partir desse momento mesmo que eu me vi na necessidade de colocar a mão na massa pra fazer uma dieta, que eu precisava emagrecer, né? Sempre tive problema com peso assim durante minha infância e adolescência, e mais por questão de saúde mesmo, né? Então, acabava não prestando tanta atenção assim na alimentação e tal, e aí com acompanhamento de nutricionistas, profissionais, etc, acabei me envolvendo assim um pouco mais nesse mundo, tendo que fazer minha própria comida, né? Porque lá em casa só eu que tinha problema com obesidade, então não adianta querer colocar todo mundo pra fazer a dieta, então tinha que meter as caras e fazer. Então eu comecei assim... Deu certo. E comecei fazendo minha comida do dia a dia, e hoje em dia eu não consigo mais me ver longe desse mundo e tal. Que legal. E hoje, sabe o que o Felipe vai aprontar aqui pra gente? Um homus de beterraba. Eu adoro homus, né? Conheço do grão de bico, que é o que geralmente todo mundo já faz. Esse de beterraba eu particularmente nunca experimentei. É uma coisa que você já faz? Ou foi uma coisa que você trouxe pra gente só pra... Assim, eu sinto que a grande dificuldade das pessoas de se manterem na dieta é principalmente quando tem um evento, uma festividade ou fim de semana que você quer participar, você quer socializar, você quer estar com os amigos, etc, mas sem poder abrir mão da sua dieta. Então aí você acaba comendo fora, pedindo um delivery, alguma coisa. Então eu acabo trazendo pra minha vida, assim, muitas receitas que eu acabo adaptando pra esses momentos. Então é uma receita que eu gosto de comer com a minha namorada de fim de semana, pra petiscar tomando uma cerveja, tomando um vinho. Não que você não coma coisa sem ser saudáveis, né, Felipe? Você aprendeu a colocar na tua rotina a quantidade, as trocas, é isso mais ou menos? Assim, é o que eu aprendi, assim, nesses últimos tempos fazendo essa dieta é que nenhum alimento é proibido, né, nenhum alimento por si só é capaz de te fazer engordar ou de te fazer emagrecer. Não é porque eu como um alface que eu vou ficar magro e não é porque eu como um chocolate que eu vou ficar gordo, né, tudo tem aquela questão de adaptabilidade à sua dieta, à sua rotina. Então, eu como de tudo, de tudo um pouco me permite, chega final de semana eu como o que eu tenho vontade, etc. Mas o que me faz ter resultado é conseguir permanecer dentro de uma dieta que seja uma dieta saudável, porém gostosa, que não te faz ficar sofrendo por comer. Porque muita gente associa... Ah, não come só alface. Tem gente que associa comida saudável à comida ruim, né, que na verdade é totalmente o contrário. Vamos, então, fazer o seguinte, passar pra quem tá nos assistindo a receitinha desse romos. Coloca na tela pra mim, bem facinho. Ah, não tá? Ainda não tá? Ah, então tá. Daqui a pouquinho a gente coloca, então. Me avisa aqui quando puder. A gente tem a questão, uma coisa muito importante que você até falou, sobre a questão da fome social, né, que a gente tem vários tipos de fome, viu, gente? A gente aprende isso, um curso que eu fiz há um tempo atrás e fala sobre a fome social. E aí tem uma coisa que nesse curso a professora falou que eu achei incrível, assim, se numa mesa todas as pessoas comerem pizza e você só salada, você vai continuar socializando com elas do mesmo jeito. Não é o que está no seu prato que vai fazer você socializar, mas é exatamente quem você é. Então, acho que isso é importante, né, Fê? A gente entender, separar as fomes da gente, né? Sim, exatamente. Assim, né, eu sinto que eu já passei muito por essa situação, então a gente fica mais preocupado com o que as pessoas vão pensar, se elas vão nos julgar por estar comendo saudável num evento, numa festa de aniversário, alguma coisa, quando na verdade aquilo que você está se alimentando só é importante pra você, né? Então, vai de acordo com o objetivo de cada pessoa. Então, eu me vi muitas vezes nessa situação de estar num aniversário, de estar em algum evento com os amigos e ter que falar não, entendeu? Todo mundo vai comer hambúrguer, todo mundo vai comer sobremesa e tal, mas naquele momento eu tive que fazer algumas escolhas assim, que são difíceis, mas também é por isso que eu tento trazer receitas pra adaptar pra esses momentos, entendeu? Tanto salgado quanto doce, tem como fazer de forma mais saudável, menos calórica, que não vai te prejudicar numa dieta que você busca um emagrecimento, né? Perfeito. Daqui a pouco também o Felipe vai fazer a receitinha doce. A receita já está na tela, vão aprender a fazer o homos primeiro, daqui a pouquinho tem uma receitinha maravilhosa de cheesecake. Só que antes, gente, vamos dar aquela descansadinha, mas é muito rápido, hein? É só pra você tomar aquela aguinha e a gente já volta. Segura aí! Estamos de volta! A gente estava rindo aqui. Ai, gente, você não sabe de nada que acontece nos bastidores desse programa. Um dia a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Vamos ver se a gente tem a liberação depois. Mostrar todos os papos que rolam aqui. Mas vamos voltar a falar da nossa receita? Tô devendo pra vocês, pra vocês anotarem aí o que nós vamos precisar pra fazer um homos de beterraba. Hoje o Felipe vai nos ensinar muitas dicas aqui pra gente ter uma vida saudável. Pode colocar na telinha aí pra gente. Ó, você vai precisar, é super fácil, gente. 300 gramas de grão de bico cozido, 200 gramas de beterraba cozida, uma colher de chá de tahine, fio de azeite, sal e pimenta e um cheirinho verde pra dar todo um toque especial. Fê, esse tahine você já pode comprar pronto. Sim. Explica pra gente. Quem não sabe o que é tahine, nós vamos explicar. Calma. Bom, vamos lá. O tahine, ele é uma pastinha árabe, né? Que ela é feita basicamente de gergelim. Tá. Então, você encontra aí no mercado. Mas é um processo super fácil, né? Provavelmente quando você vai comprar industrializado, vai estar cheio de conservante, vão ter outros ingredientes desnecessários pra fazer de fato o produto. E, então, pra quem deseja fazer o seu próprio tahine, é uma coisa super fácil, prática. É só comprar gergelim branco. Vou mostrar pra vocês aqui a carinha dele, ó. Pode ir falando, Fê. Gergelim branco torrado, sem casca. Você coloca na frigideira, deixa esquentar até ficar morninho, assim, uns 5 minutinhos em fogo não muito alto. E aí você vai levar pro processador e triturar. Leva tempo, tá, gente? É. É, precisa de um pouco de paciência. Vai até chegar nessa consistência aqui. Exatamente. Eu até falei, mas não vai água? Ele falou, não, é a gordurinha mesmo do gergelim. E dura bastante tempo fora da geladeira, mesmo que você faz em casa, 40, 50 dias aí, acho que fica tranquilo. Nossa, bastante. É. Guarda aqui no potinho de vidro, fechadinho. Eu fiz esse potinho inteiro assim, já tem uns 30 dias que eu já fiz. Olha que legal. E eu vou consumindo, vou consumindo aos pouquinhos. De vez em quando eu dou uma mexida pra incorporar a gordura. Tá. Mas ele dura bastante tempo e sai muito mais em conta. Pra quem gosta de fazer uma economia também, sai muito mais em conta. Eu adoro tahine. E é uma coisa que, tahine é muito saudável e tem pouquíssimas calorias. Então é uma coisa que eu consumo bastante. Só que aí, né, ele custa ali um potinho, então tem que... Eu vou fazer em casa, vou aprender, Felipe. Fazer em casa não vou mais ficar gastando, não. Tem muita coisa que tem essas pegadinhas de mercado, né, que a gente pode consumir e fazer nosso próprio método caseiro. E a gente acaba correndo pro mercado pra comprar industrializado. E só o tahine assim, ele soltinho, gente, com uma torradinha já fica maravilhoso. Já, então você tá ganhando duas receitinhas em uma hoje aqui no programa. Então vamos lá, Fê. Vamos lá. Mão na massa. Bom, eu tenho aqui o grão de bico cozido, tá? Dá uma seguradinha aí pra gente mostrar. Essa receita é super simples, tá, gente? É assim, são poucos ingredientes, é super prática, não suja muita coisa. Então, quando você for fazer algum grão de bico, deixa uma quantidade reservada pra fazer essa receita. Você consegue aproveitar ele de diversas formas. Eu acabo fazendo também, eu tenho aqui, depois eu acho que eu guardei já na minha sacola, que eu faço o petisco de grão de bico também. Eu cozinho ele, aí eu como um pouco cozido num dia, aí eu faço o omos pra comer no outro dia. Senão a gente acaba enjoando da mesma comida, aí eu acabo fazendo várias coisas. Aí eu pego ele e tempero e coloco no airfryer. Ah, e fica um salgadinho. Fica um salgadinho pra comer, assistir num jogo de futebol. Já trouxeram pra gente aqui, é uma boa ideia, né? É o que eu coloquei aqui em cima pra decorar. Ah, esse aqui em volta, esse em volta é o salgadinho. Aí quanto tempo fica no airfryer, você sabe? Ah, eu gosto de deixar ele mais tempo e menos temperatura, pra ele não torrar e pra eu não perder o ponto. Pra ele ficar crocante por fora e dentro ficar maciozinho. Ai gente, isso é tão gostoso. Então as bolinhas que estão aqui, ó, bem essas aqui em volta. Exatamente. Delícia. Bom, vamos lá, agora eu vou começar aqui. Eu tô com um mini processador. Vou só pôr pra cá, Fê, pra gente poder mostrar melhor você fazendo, tá? Vou pegar o grão de bico cozido, então, colocar no processador. Aqui não tem segredo, tá gente? Lá em casa a gente come bastante grão de bico. Que veio o Tiago aqui falar uma vez pra gente, ele é maravilhoso, é um cientista de alimentos. Ele falou que a gente deveria comer grão de bico todos os dias, que é um dos melhores alimentos pra gente consumir. Então lá em casa a gente não comia. Então hoje, pelo menos duas vezes por semana, a gente troca o feijão pelo grão de bico. Eu acho, o sabor dele eu acho muito gostoso. Aham. E assim, de fonte vegetal, de alimento, ele é um dos que tem maior quantidade de proteína. Proteína, né? Então, pra quem é vegano, vegetariano, não come carne e deseja consumir proteína, o grão de bico é uma excelente forma. Quer ganhar massa muscular, mas enjoou do filé de frango. Então aqui eu tenho beterraba já cozida também. Sem casca, cozidinha, que a gente faz pra salada em casa. Ela tá com um pouco do caldo do cozimento também, que eu vou colocar pra ajudar na processadora aqui. É o pulinho do gato isso aí. Deixar ela com essa aguinha que você cozinha, não joga toda fora não. Exatamente. Deixa eu cortar aqui o pedaço pra ela caber melhor dentro da... Gente, é super simples, é uma receita super simples. E até uma forma de você fazer a criançada comer beterraba, grão de bico. Faz assim, pra mim, eu tenho filha, né? Eu já ia falar pra ela que era pastinha da Barbie. Aí ela vai comer. Tá vendo? Essa é uma ótima forma de inserir alimentos saudáveis na nutrição da criançada. A gente faz um negócio de espinafre e fala que é a comida da Ariel. Ela come, ela come. Vai dar o espinafre sem falar que é da Ariel pra ver se ela come. Não come nada. É uma boa dica aí. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho da água do cozimento. Tá. Pode fazer no liquidificador também, né? Pode, pode fazer no liquidificador. Quem não tiver o processador. É que o processador, eu acho que você vai precisar ficar abrindo e mexendo com maior frequência. Tá. Sim. Se eu for fazer uma quantidade maior, né? É, exatamente. Aí vai. Mas você pode fazer um pouquinho. Aí eu vou pegar uma colherzinha rasa de... Uma colherzinha de chá. É, mas de sobremesa, sim, tá bom. Que o tahini, ele entra aí mais como um tempero mesmo, né? Eu gosto bastante do sabor que ele dá, mas também é pra... Um pouco de gordura pra dar liga também. Daquela untuosidade, daquela cremosidade no nosso homus. Tá. Aí eu vou colocar um fiozinho de azeite também. Azeite não pode faltar no homus, gente. Tem que ter. Entendeu? Ele também tem a função de ser uma gordura pra dar uma emulsificada no homus, mas ele contribui muito no sabor também. Azeite é muito bom. E chove em São Paulo mais um dia, gente. Os trorais e os trovões aqui. E aqui, gente, não tem segredo, tá? Agora, vou colocar aqui no processador. Deixa eu mostrar tudo aqui no processador. Colocou tudo no processador. Prepara aquela musiquinha pra gente que nós vamos fazer barulho agora. É uma musiquinha, exatamente. E vamos que vamos. E solta o som. E assim, vamos. Deixa eu lazer. Eu vou abrir e mexer um pouquinho aqui para dar uma cuidada. Ah, quem embaixo bateu em cima dela. Exatamente, porque eu trouxe o processador menorzinho para ser mais discreto aqui na cozinha do programa, mas aí a receita acaba dando uma complicada. O que você tem na sua casa lá, não tem problema nenhum. Se tiver, usa o liquidificador, que também vai dar certo, gente. Bora bater mais um pouquinho. De trader, da Bolsa de Valores, aventureiro na cozinha. Exatamente. Felipe hoje aqui com a gente. Aí aqui é um pouquinho de processo de paciência. Eu vou colocar um pouquinho mais d'água do cozimento aqui para ajudar. Então, é basicamente isso. É o grão de bico cozida, beterraba cozida. Um pouquinho de líquido para ajudar a bater e formar uma pastinha mais homogênea. E um pouquinho de gordura. Aí pode ser, quem quiser colocar manteiga, deixar... Combina com... Assim, eu prefiro o sabor do azeite. O azeite eu também. Para essa receita eu prefiro. Mas também funciona. Assim, a margarina, a manteiga, enfim... Também o custo do azeite hoje em dia também está lá em cima. Está muito caro. Exatamente. Está muito caro. Então, sempre tem uma alternativa para você fazer com o que você tem em casa, entendeu? Não podemos ficar sem fazer a receita, porque às vezes faltou um ou outro ingrediente... A gente improvisa. A gente improvisa. E a cor vai ficando bonita, gente. A cor vai ficando linda. Tem que bater até ele virar uma pastinha, gente. Exatamente. Ele já está ficando na consistência que eu quero. E aí eu continuo só mexendo aqui. Olha, você que está em casa, que está nos assistindo, ontem eu sei que vocês conversaram bastante com o Bruno aqui. Eu também quero falar com vocês. Então, você pode ligar aqui para a gente. Olha o telefone na tela para você. 011-2959-2121, 011-2281-8181. Liga para a gente. Se você tem uma dica de receitinha saudável, eu quero saber o que você come de mais saudável na sua casa. Liga e conta para mim, que eu quero saber para a gente trocar figurinhas aqui. Não me deixem sozinhas. Eu sei que o Bruno, gente, é o galã da nossa emissora. Eu sei, gente, que vocês amam ligar para ele, chove do telefonema da mulherada quando ele está aqui. Mas não me deixa sozinha, tá bom? Me liga e me conta o que você come de mais saudável na sua casa. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Vamos lá. Eu ia comentar com você que uma coisa que eu adoro colocar nas minhas receitas é limão, que eu não tinha colocado, não tinha passado para a produção, mas nas minhas receitas eu adoro colocar um toquezinho cítrico. Eu também adoro limãozinho, adoro. Então, agora para finalizar, vou adicionar meio limão espremido aqui na nossa receita. Meio limãozinho, gente. Limãozinho todo mundo tem em casa. Aí você põe aí para dar aquele sabor gostoso na hora que você mistura na torradinha. Exatamente. Um pãozinho sírio, uma torradinha. Pode comer com torradinha, com pãozinho sírio, ficou uma delícia. A rapidez. É, aquele mais fininho também. Bater mais um pouquinho. Olha o sol. Bem rosinha. Bem rosinha. Bem cremoso esse ombro. Vamos, eu vou pegar um pratinho aqui. Bem bonita a cor. E dura quanto tempo? A gente conserva na geladeira. Como é que você... Esse aqui já não recomendo guardar tanto tempo. Assim, na geladeira talvez uns dois dias, três dias. Dois, três dias. Tá. Eu acho que... Esse já tem, é bom consumir imediato ali, não deixar muito tempo não. Exatamente. Olha, esse aqui, do que eu fiz em casa, esse é a proporção de beterraba, acho que ficou um pouco maior do que a de grão de bico. Então ele vai tomando, aí você faz de acordo com o jeito que você gosta, é isso. Faz uma decoração bonita, escolhe uma louça bonita, que eu acho que a gente come com os olhos bastante também, né? Primeiro de tudo. É, não é porque a gente vai comer em casa uma refeição do dia a dia que a gente não pode fazer bonito. Uma mesa bonita. Colocar uma mesa, exatamente. A gente vê, né? É, você passa assim, aquelas propagandas daqueles hambúrgueres assim, você fala, gente, que delícia, que vontade de comer isso. Aí você chega lá, o hambúrguer não tem nada a ver com o que você tá vendo na foto, mas você foi por causa da foto, porque você comeu com os olhos primeiro, né? Então aí na sua casa capricha também. E aí aqui depois, pra finalizar, eu coloco sempre mais um fiozinho de azeite, que eu acho que traz um saborzinho a mais, né? Vou colocar mais um fiozinho de azeite aqui na... Libanesa, né? É árabe, libanesa, né? Árabe, libanesa, enfim. Aí eu coloco mais um fiozinho de azeite. Um salzinho. Salzinho. Assim, eu já cozinhei... É isso que eu ia te perguntar, né? A gente não pôs sal ainda. Não, então, eu cozinhei o grão-de-bico e a beterraba numa água já temperada com sal, pimenta, cebola, alho, folha de louro. Então o meu grão-de-bico e a beterraba já estavam temperados. E agora eu só finalizo com mais um... Só acerto o sal. Uma pitadinha. Mais uma pitadinha de sal, mais uma pitadinha de pimenta, que nunca é demais, eu amo pimenta. Também, essa pimentinha rosa que é bem... É, pimentinha rosa e pimentinha preta, moita na hora. E aí depois, quem quiser colocar pra finalizar um cheiro verde, um coentro, o que gostar. Delícia. Uma raspinha de limão. Gente, mas olha, vou falar, tem gente que... Eu adoro, eu adoro, juro pra vocês, eu amo essas coisas assim. Eu tentei ser vegana, tentei duas semanas, não consegui porque eu gosto de carne. Mas eu como todas as coisas, eu acho muito gostosas as coisas. Gosto dos vegetais, gosto das frutas, não faço acepção. E eu vou provar aqui, deixa eu pegar. Ah, sim, eu acho que a tendência... Tem as torradinhas ali. Eu vou pegar a torradinha pra gente provar com a torradinha. Eu acho que a tendência pro futuro é cada vez mais termos gente, pessoas adeptas ao vegetarianismo, ao veganismo. Então, é sempre importante ter essas opções veganas. Vocês viram aí que é super prática, leva basicamente dois ingredientes. Então, gente, e tudo coisa natural. E o resto é só tempero. Né, que não tem conservante, né? Exatamente. Você que fez o tahini, não tem menos ainda, né, o conservante. E vamos provar. Ah, ficou lindo isso. Espero que seja gostoso. Eu gosto do almoço peterraba, porque eu gosto desse sabor adocicado da peterraba. E essa pimentinha que eu coloco em cima, deu todo um, não almocei, né, gente? Então eu tô almoçando saudável, ó. Pode ser sincero, tá, se não gostou, hein? Tem gente, não, tem gente que tem preconceito de beterraba, leguque, gente, eu adoro. Vem comigo aqui, ó. Vem, 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 vem. Sobe o som e vamos rodar, rodar comigo, Pé! Ó! Bom demais, bom demais. Bem, adorei. Essa dica aqui que você deu pra gente. Você coloca no seu Instagram, nas suas redes sociais, dicas assim? Sim. Eu deixei o meu perfil pessoal do Instagram, que é arroba Fê Perretti. Aí lá na link do, na bio do meu Instagram, tem a minha página de receitinha. E aí vocês podem entrar lá, acessar, que tem algumas receitas que me ajudaram aí nesse processo de emagrecimento, alguns truquezinhos bem legais. E aí quem tiver alguma dúvida, quem quiser pedir ideia de receita, pode me chamar lá. Pode me chamar. Daqui a pouco, gente, o Fê volta pra fazer uma cheesecake. Eu amo cheesecake, mas essa cheesecake é saudável, entendeu? Exatamente, vamos continuar nessa linha. Tem todo um glamour, todo um glamour. Gente, Pé, cuida aqui da minha cozinha. Pode deixar. Daqui a pouco eu volto pra gente fazer a cheesecake, tá bom?